Amigo, olha eu aqui de volta, apaixonado como sempre Estou voltando e desta vez é pra ficar Pouco me importa o que os outros vão pensar de mim No bar que apanha desta vida pude compreender Que o meu lugar é bem pertinho de você Reconheço que fiz tanta coisa errada Ainda bem que o tempo me fez entender O meu orgulho de maixão caiu por terra Feliz de alguém que reconhece quando erra Ganhar também às vezes é saber perder Eu voltei pro nosso amor Me deu uma chance, estou cansado de sofrer Na sua ausência mesmo querendo não querer Te amei bem mais e a saudade foi maior Em outros braços eu tentei Mas o presente acordava o meu passado Me fazendo ver que ao teu lado Por pior que fosse seria bem melhor É sempre assim amigo A gente sai e quando ama sempre volta Reconheço que fiz tanta coisa errada Até que um dia o tempo me fez entender O meu orgulho de maixão caiu por terra Feliz de alguém que reconhece quando erra Ganhar também às vezes é saber perder Eu voltei pro nosso amor Me deu uma chance, estou cansado de sofrer Na sua ausência mesmo querendo não querer Te amei bem mais e a saudade foi maior Em outros braços eu tentei Mas o presente acordava o meu passado Me fazendo ver que ao teu lado Por pior que fosse seria bem melhor